Saindo da M26 agora, vamos pegar a estrada no meio do matinho, é uma escambada, canal clandestino channel, o canal que tem novela pra macho, tamo junto, mais uma vez, de novo, esse é o último hein, esse, não, talvez o penúltimo, vamos ver aí, não sei se dá pra chegar lá em 15 minutos, se der pra chegar, esse é o último, acabou, se não der a gente faz outro, deixa a opinião de vocês aí, se vocês curtiram, quem gosta de paisagem, né, quem gosta mais de ver painel e estrada, se vocês curtiram, deixei a opinião de vocês, se ficou legal, a gente faz mais produções assim, vou falar lá com a produção, produção, a galera gostou, pra mim até mais fácil né, porque aí eu gravo e publico, não tem que tá mexendo o vídeo nem nada, se o cara rotar sai no vídeo, se o cara peidar sai no vídeo também já era, não tem crise, é sem filtro, realidade nua e crua, quem desce essa aqui já fosse a última viagem né, tem que carregar mais uma aqui pra ir lá pra cima né, 4 metros e 4 metros e 4 metros, no vídeo retrasado lá, a gente passou de uma ponte lá de 4 metros e 1 e 2 né, já é quase isso aqui, já essa aqui ela dá a sensação que tá, que vai quase encostar na imagem, naquela outra que eu passei lá, tá conversando agora com a Aurélia no telefone aqui, ele é, esse caminhão seu pra subir é uma bosta, não, realmente né, ele perde bastante, realmente ele perde muito, é, porque a carga nossa é a mesma, aí eu lembrei que foi eu que fechei as portas da carreta dele né, foi assim, não, peraí, 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 peraí malandro, é não, peraí, vamos analisar bem, eu tô com 24 palas em cima, você tá com, ele olhou lá na nota de lá tá com 15 né, eu sei que de todo jeito o seu anda mais, mas peraí, tem uma diferençazinha aí né, tem algumas toneladas aí de diferença, aqui ó, mas ele é, quando a gente vai, sobe junto, carregar de ferro aí também, ainda, a diferença é, dá pra ver né, é notável esse aqui, quando ele começa a subir, ele perde pra caramba, perde muito, muito, muito mesmo, a respeito dos outros Volvos né, não só isso aqui que tá atrás de mim aqui né, o dele aqui, mas como os outros né, todos os outros, vai, tem bem mais força né, e os os outros cavalos são os mesmos, vai cuidar nessa estradinha aqui, que essa aqui é aquela uma estrada boa pra perder espelho, um colega nosso perdeu um espelho aqui, dois mil barão, pra repor essa bosta, um pedaço de ferro interno com revestimento de plástico por fora, um espelho em cima e embaixo, onde é que esse povo viu um preço alto de estampa pra fazer essa merda aqui, só eles sabem e aqui os ney passam voado mesmo, e levanta o pé, um pedaço de ferro interno com o pé aqui não, bateu um de frente com o outro aqui, não sobra nem a alma pra contar a história, o que aconteceu, uai morreu até as almas aí ó, sobrou nada, esfarelou tudo, tá apertado, tem um rodamuxo ali na frente, ai ai ai, pronto, agora já não dá pra fazer o vídeo chegando lá com 15 minutos, caçambeiro caçambeiro, 25 por hora é muito pouco, homem, tô falando mal do cara, talvez tenha até um trator lá na frente dele, eu não tô vendo, tem um trator na frente dele mesmo, hahaha, 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 tem essa fazendinha aqui, eles tem caminhão aqui, tem uma placa ali pra precisar de motorista, eles tem uns caminhões deles, já tem um tempinho bom, já que eu não passo pra essa estrada um pouco, deixa-se aqui. . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui foi a gente... A gente tirou foto lá com a Lisa lá e o Todd. Estrada aos mortais. Não sei se esse ano eles vão vir também. Aquela lá de cima é melhor do que essa daqui de baixo. Bem melhor. A de Peter, mano. Essa aqui ela é menorzinha. Mas é legal também aqui. Tô dando saco pra aqui, não tem que virar. Vamos lá filmar os caminhões lá, né? Tchau, tchau. Você não vai passar aqui nessa viaja. Ai, ai, ai. O homem tá aqui espreme ali atrás pra passar. Aqui não dá. Tchau. 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 Boa, boa, boa A festa é bem aqui do lado Tem um espaço bem grande aqui Onde é... Onde é feita a festa Dez horas e cinquenta, quase onze horas da manhã Temperatura já subiu aí pra vinte graus Tava treze, doze, treze hoje de manhã De madrugada, né? Tá bem melhor Essa aqui é a 228 Entra ali a M20 e a... M20, né? Acho que dá pra baixo lá A M23 ali Ficou nesse milímetro, downbridge Cidade aqui chama Paddock Aqui a gente descarrega, recarrega E vamos pra St. Albans Que é lá em cima, perto da M1 Parte norte de Londres Vamos ter que enfrentar aquele... O túnel ali, né? Mas é nóis Canal e clandestino e você... Canal e clandestino e você... Tudo a ver... Já deixa seu like aí galera Já compartilha o vídeo aí com seus amigos Deixa aí a sua... A sua opinião aí Se vocês... Se vocês curtem esse tipo de... De vídeo A gente faz mais aí Além dos outros, né? Obviamente Tem uns... Tem uns... Oitenta... Oitenta é pouco É um tanto de cartela de pasta Que eu tenho lá na... Na memória lá pra... Pra editar Vagazinho Vou meter neles aí Vira aqui a esquerda e já chegamos A direita aqui da rotatória é onde tem a festa, né? Que eu tô falando, né? A própria aqui é a direita E a esquerda aqui é onde a gente... Onde a gente vai descarregar Beijo na bunda, até a próxima e fumo! Tchau